Sem dúvidas, os 20 segundos de desequilíbrio para o Império Tsukasa fez com que Senko chegasse a cavar-me dos milagres, mas o empecilho finalmente chega. O boss final está no campo principal, Tsukasa ressurge praticamente ferindo Senko se não fosse por Ukyo. A partir disso, Dr. Stone finalmente entra na final battle. Haro, haro, do, do, meu querido, minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje, naquela impressão gostosa, irei abordar o que eu gostei, como foi o que eu achei, sobre o oitavo episódio da segunda season de Dr. Stone, Star Wars. É interessante porque praticamente foi um episódio, ao meu ver, muito bom. Eu não vou dizer que ele foi excelente, eu gostaria de dizer que ele foi excelente, mas daí eu só poderia falar que ele foi 90% excelente e 10% forçado. Por que eu digo isso? Porque eu quero que vocês se liguem que a cena que o Ukyo leva o ferimento foi muito forçada a partir disso no enredo, na atmosfera do episódio. Praticamente, eles tacaram dane-se pro Ukyo. A gente vê que ele salva o Senko, praticamente o Senko não dá a mínima lá pro ferimento do garoto. A gente vê que ninguém se preocupa com ele, ele tá lá caído. Então, eu diria que, como é um campo de batalha, é compreensível em partes, mas eu diria que a ausência da Yuzuriha, da Ruri, da Suika, de uma personagem mais feminina, assim, preocupada com os companheiros, realmente foi crucial. Porque a gente vê que a maioria ali é guerreiros, eles estão preparados para terem ferimentos. Ainda mais por algo que foi surpreendente. Mas eu diria que foi forçado, praticamente, o episódio tomar uma atmosfera. Ai, somos companheiros, vamos lutar. Ficou no clima mortal ali que a batalha vai começar, o Senko vai acabar nos milagres, corremos junto. Só que lá o Ukyo tá, tipo, ferido, a gente não sabe o que aconteceu. Então, por mais que o próximo episódio mostre, provavelmente, o paradeiro dele, se ele tá com vida ou tá praticamente morto, eu diria que eu achei meio forçado eles meio que darem uma pagada dele. Tipo, ele salvou o Senko ali. Querendo ou não, ele ficou na frente de Senko, senão o Senko poderia ter sido morto pela lança lá do Hyoga. Então, eu diria que foi uma cena muito forçada, assim, pra esse episódio. Que eles deveriam já ter respondido no mesmo episódio. Nem que fosse uma cena, assim, de preocupação ou ver que o ferimento não era tão grave. Mas mostrar nesse episódio, eu tive essa impressão que foi meio forçada. Foi algo não tão natural. Pelo menos, na minha perspectiva, digamos que no enredo da história do Dr. Stone. Eu acho que, provavelmente, até alguém poderia ter visto, falar alguma coisa. Mas, infelizmente, não foi nesse episódio. Só no próximo, a gente vai ter respostas. Até porque foi um clima muito de segundos, também. A chegada deles, a forma como cada um se cumprimentou novamente. A forma como eles vão se batalhar. A forma como o Tait já tava preocupado. Porque eles já estavam colocando esses esquemas que Senko teria que dar sua vida pra tudo continuar sem salvo. A gente vê que daí Senko praticamente declara o campo de batalha aberto. Só que com nenhum ferido. Algo que eles fizeram no acordo com o Ukyo. Mas que daí praticamente fica mais forçado. Porque daí você bate nesse personagem, o personagem tá lá sangrando. Então, eu diria que é complicado isso. Porque praticamente o acordo foi quebrado, né? Por mais que seja uma regra que o Senko tem que cumprir. Querendo ou não, o Ukyo foi ferido. Então, em modos, ao meu ver, não teria por que obedecer esse acordo. Mas daí, o Senko não estaria cumprindo com a palavra dele, né? Mas, pelo todo caso, eu acho que foi a maior falha, assim. Digamos que se for pra citar um furo do episódio. Foi essa parte, assim, do Ukyo. Mas, tirando isso, o episódio foi excelente. O reencontro do Senko, do Tsukasa. Eu diria que a maneira com que o Senko demonstrou, nesse um ano, a sua tecnologia. As suas armas da ciência foi bacana. A bomba sonora, a utilização do tanque. A forma como eles conseguiram ir pra frente. Fizeram com que o exército do Império Tsukasa ficasse meio que preocupado. Com a forma como eles estavam abordando. O que fez com que eles chegassem na caverna. Mas, eles demonstraram outros objetos e armas da ciência pra que tivessem eficácia e sem mortos. Então, sério, eu acho que o Senko mostrou, realmente, o poder da tecnologia, da ciência. E foi bacana. Digamos que foi o ponto alto do episódio. Foi sensacional isso, ó. Mas, praticamente, tem essa adversidade. Agora que a guerra vai começar com o Tsukasa, o que podemos esperar? Afinal, o Tsukasa quer continuar com o mundo primitivo, ó. Já sendo que o Senko deseja reconstruir a civilização com o poder da ciência, vindo da humanidade. A partir disso, é interessante, porque sem os componentes químicos necessários para fazer a pálvora, a gente vê que o Senko corre pra levar os milagres. Lá, ele vai pegar o ácido nítrico. O que ele poderá utilizar-se, a gente ainda não sabe. Pode ser que ele tenha algum componente químico ainda, digamos que, nos seus bolsos, na sua vestimenta. E assim, ele possa criar algo. Mas, ainda é um mistério. O episódio concluiu-se no climax da batalha, realmente, começando. Entre o reino da ciência contra Tsukasa e seus subordinados. com o Senko indo produzir armas da ciência pra dar uma reviravolta e vencer essa batalha. Até lá, é expectativa colocada, porque o próximo episódio promete ser tão excelente, tão perfeito. E menos tão falho e mais divertido do que esse, eu acredito. Então, praticamente, tendo exaltado tudo o que eu queria, acredito que a gente está com expectativas para o próximo episódio de Dr. Stone. Sem dúvidas, na medida do possível, eles conseguiram fazer um excelente episódio. Mas, no total, é um ótimo. Dr. Stone surpreende, impressiona, como sempre. Eu acho que ele foi muito emocionante na atmosfera de determinados momentos. Como a Cavernos e os Milagres. Eu diria que, digamos, todo o flashback, mostrando que se passou um ano desde a viagem deles. Da separação do grupo. A forma como foi estabelecido, digamos, que metas para cada um. A gente vê que Yuzu, com o Taiju sendo espiões. Senko organizando um grupo pra fazer o exército revolucionário da ciência. Então, foi bacana na maior parte do tempo. Eu acho que eles conseguem emocionar já quem é emocionado. Então, eu praticamente quase chorei com o episódio. Posso ser honesto e falar que, ainda, o que mais me incomoda é a parte do Ukyo. Eu acho que aquilo ali foi muito chato. Ficou meio forçadadinho da barra. Mas, pra todo caso, eu gostei de ver, digamos, a parte como o Ostra. Aquele reião estava cumprindo parte do trato. Ele seguiu a jornalista. A Nick também. Digamos que quem eles estavam lubridiados com o plano do Gan. Foi muito, digamos, com eficácia. Ficou muito bacana. Porém, a gente vê a diversidade, praticamente. Por conta de que o Hyoga, praticamente, mostra a farsa do plano deles. Que foi conduzido pelo Gan. E agora, a gente fica pensando no que pode ocorrer. O que pode acontecer. E o que a gente pode esperar pro próximo episódio. Porque quem era aliado, já não vai ser tão aliado. Após descobrir a farsa, realmente, como lembrado. Desde o início, quando o plano foi orquestrado. Se fosse descoberto, eles iriam praticamente ao inferno. E agora, a gente verá os aliados temporários voltarem a ser do Exército Tsukasa. E com isso, expectativa colocada. Porque, praticamente, tendo abordado quase tudo o que eu queria falar. A gente fica naquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, veremos uma corrida contra o tempo. O tempo que Senko terá que fazer uma arma da ciência para derrotar o grande Tsukasa. É interessante, por conta de que, ao meu ver, eu gostaria de ver uma batalha sincronizada por Kohaku e Taijo versus Tsukasa. Eu espero que isso aconteça. Porém, a forma como o autor já mostrou vai ser mais, digamos, uma raid contra o Tsukasa do que qualquer outra coisa. Mas não pode se esquecer. Tem Ryoga como os aliados de Tsukasa. Até porque a gente não sabe mais quais serão as consequências. Mas pode ser que surpresas surjam. Afinal, no acampamento do reino da ciência, vemos que a maior parte das mulheres ficou por lá. Então, o que pode surgir? O que elas estão guardando, não é mesmo? Pode ser que Senko corra para lá ou Suika leve algo. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Muita expectativa é colocada. Afinal, surpresas podem vir para o próximo episódio, que a gente não esperava. Ainda mais envolvendo o Ukyo. Então, acredito que lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Dr. Stone. Matar. Na! Tchau! Tchau!